Para o próximo tema deste pós-jogo e para uma notícia Sporting TV que dá conta, que teve acesso aliás a uma informação que dá conta de que Vítor Pataco, Vice-Presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude, deixou na gaveta durante vários meses um processo contra o Nacional contra o Benfica. É uma notícia Sporting TV que estamos a avançar desde já neste pós-jogo e eu pedia também desde já um comentário a esta informação. Bom, trata-se de um acórdão do IPDJ, estamos a falar de um processo concluído, ou deste acórdão tem data de 10 de outubro de 2016, é este acórdão que eu tenho aqui na minha mão e que basicamente diz, o autor do acordo, o instrutor, diz que esta proposta, digamos assim, de punição para o Benfica, porque são dados comprovados aqui os factos que apontam para a existência desses mesmos apoios. Para a concessão de apoios aos grupos de adeptos não organizados, sabemos-lhe assim, porque não estão legalizados as chamadas claques do Supósito da Benfica, designados no nome boy e os diabos vermelhos, são dados comprovados os factos que apontam para a existência desses mesmos apoios. E, enfim, no parecer que é aqui emitido, o responsável pelos serviços, João Rosa, diz que este acórdão, para ser despachado e para ser notificado o Benfica da decisão que foi tomada, da condenação, estava à espera, nesta altura, há cerca de três meses, desde dia 17 de agosto, que fosse assinada pelo membro do Conselho Diretivo do IPDJ, Instituto Português para a Juventude de Desporto, do Desporto de Juventus, melhor dizendo, o vice-presidente que tem a competência, no fundo, para validar esta decisão. Ora, esse vice-presidente, chama-se Vitor Pataco, como disseste, enfim, é certamente alguém com competência para desempenhar as funções para que foi nomeado pelo governo em 1 de junho de 2016, mas este comportamento de deixar na gaveta este acórdão durante vários meses e não sabemos hoje ainda se está, se o Benfica já foi, provavelmente, se já foi, digamos, notificado desta decisão e se já foi, digamos, executada esta sentença. Mas este senhor, doutor Vitor Pataco, foi, por exemplo, e isso está no Diário da República, na edição, no Diário da República, segunda série, número 119, de 23 de junho de 2016, no seu currículo consta, por exemplo, que entre 2002 e 2003, este senhor foi diretor-geral da Sportless Web Fica Multimédia S.A., além do gestor de negócios da Sporting Invest Multimédia, mas tem um passado profissional ligado ao Sportless Web Fica e, tanto quanto se sabe, é sócio do Sportless Web Fica. Ora, mandaria o bom senso que este senhor, tendo esta ligação clubística, que é legítima, não é isso que está em causa, não deixasse na gaveta processos de ordem nenhuma, porque estes processos devem ser despachados tão rápido quanto possível, mas a verdade é que este, pelo menos este, e é um processo que resulta do levantamento de 19 autos de notícia por parte da PSP relativamente ao comportamento das claques e ao apoio manifesto do Sportless Web Fica aos seus grupos, às suas claques não legalizadas, a 19 autos de notícia resultou de facto deste processo.